Qual é o seu tênis favorito? Rafael Nadal Qual é o seu time de futebol? Esporte com o Recife Qual é o seu signo? Ares Qual é a sua música favorita ou banda? Gosto muito de música eletrônica Diria que o meu DJ favorito é o Vintage Filme favorito? Músicos incríveis Quem mais te incentivou a jogar tênis? Minha família Qual é o seu maior sonho como tênis? Maior sonho? Ser top 10 do mundo O que significaria jogar o Rio Open? Pô, muita coisa É um grande torneio e espero muito conseguir essa vaga Que vale bastante